fala galera beleza de nós trazendo mais um vídeo galera estamos aqui para jogar mais um face do face criado pelo que é galera esse aqui é o especial de 4k aqui no canal galera nossa muito brabo que obrigado mesmo pela sua corrida e vamos que vamos porque é um face do face galera que tô feliz demais porque eu ter criado essa corridinha aí cara e vamos ver qual que vai ser essa parada aqui mano não sei mas vamos em galera mas negócio tá brabo demais 4k eu quero chegar na parte 4k mas como será esse parado aqui mano e também deu uma abertura aqui velho tá maluco que cara caiu ali ó cara é um feito feito subindo maluco que que é isso caraca mano que que é isso caraca mano cheio de nitro ali velho vai ter que ir subir será que o carro não vai voar mano e terá quero ver a camiseta ali aqui velho tá igualzinho galera meu personagem a camiseta lá galera igualzinho cara mano essa aqui vai ser nossa ai não manito não hoje não hoje não o cara olha aquilo galera olha aquilo que bravo mano ó ó caraca mano voltou um boneco ali que é laranja né não sou laranja manito cara top red 4k brabo demais mano ele sabe pegar dentro aqui ó a mano que rodar os cara mano rodar os cara quando chega galera 23 cheque mano nossa nossa esse aqui voa nossa cara eu ia rampar ele vixi eu vi mano nossa caminhãozão logo no começo deixa eu dar a volta aqui eu acho melhor pegar a velocidade aí dessa forma assim ó e perfeito 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 galera não tem tem duas pessoas é quatro pessoas ficaram de fora é então vamos que vamos corridinha cara gostei gostei da camiseta ali ó mega rampa descendo nossa pegar rampa retos assim só a sofrência menino a hora primeiro primeiro almoço não pior que tá indo o que tá vindo rampa mano nossa dois rampa e pegar nito pega nito pega nito bora bora tá forte tá forte tá forte ah não 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 a boa tranquilo ainda vai que essa aqui não explode eita mas aqui é grandão ainda mano tá bom perfeito o rabo rabo será que vai ser rápido nossa manito nossa nossa mandei seca aquele caminhão nossa caminhão de vire de areia velho cara vem também no canto aqui ó ah e a boa 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 sobe 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 nossa mano que forte o pórter vai 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 eita vai em cima cara de ele me levar junto brabo gostei em que é o que eu gostei Aí vamos ver o longo da corrida aí Ixi, mano, tá querendo me bater o quê? Quer mesmo, manito? Você quer mesmo? Então pera aí, manito Pera aí, pera aí, pera aí, que eu vou dar um jeito Nisso aí agora Calma aí que eu vou dar um jeito nisso aí agora, manito Tu quer? Então vambora, eu vou voltar tudo vocês Você quer? Logo na corridinha do Red, manito Tu quer mesmo? Tu quer, manito? Tu quer? Tu quer também, manito? Vambora Geral aí, ó Vai embora, manito, vai embora, volta todo mundo Ué O cara vem bater de frente, pô, sabe que não passa, manito Ok Bora, vambora Vambora Ó, vai bater aqui, vê, ó Tá, pulei Nossa senhora, quase Quase passei numa brecha Quase passei numa brecha, quase Ai, mano, que susto, cara Quase pulei Sai daí, manito Sai daí, manito Sai daí, olha o cara ali, ó Ok Pega nitro Olha o cara aqui atrás de mim, ó Greg Tu Acabou E Ih Ih, rapaz Rascou Pega aqui, ó Pega aqui, ó Ai, papai Quase Vai daí Vai daí, manito Quase Mitei Mitei Beleza, em primeirão A gente tem que falar em primeiro, né, galera Primeiro Bora O que? Hum, mano É ilustra, saca Será que tu quer ver o botão Carro difícil? Espero que não tenha aquele carro de golfe, hein, mano Espero que não tenha aquele carro de golfe Pita, mano Boa Morreu Ah, mano Juro que eu não vi Eu te juro que eu não vi, velho Cadê aí, manito Eita, mano Bati no Fusca ali, ó Bati no Fusca Ah, que nitro Sacanagem Pisa Cara, tô em segundo, mano Não Ei Caraca, passou, mano Cara, que é da hora Eu gosto de carro Carro é bom Carro elétrico Muito bom Ih, ele bateu Atero nele Perfeito Perfeito É isso aí, manito Será que ele vai rodar inimigo aí, manito? Boa Boa, galera Agora tá O negócio tá ficando boa, hein Pena que não tem um carro tornado Ei Vamo, 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 vamo Vuxi, mano Tem cara que vai pro último, hein Velho Olha aí, manito Tá pensando que tu é quem, manito Vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo Já passou, mano O cara jogou o cara pra fora Ah, velho Feito Vira, 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 vira Hum Falta polícia Galera, toma check 10 Falta só mais 13 check Cara, aquele camiseta ali é brabo, mano Gostei Sai daí, manito Sai, ganito Sai, ganito Sai, ganito Perfeito Sai daí, manito Passei por cima da Relux, cara Muito top Vamo Hum Ó Ah, tá com medo, né Brabo Ó Ai, manito Voa, manito Voa Ó Que top, galera Cara, camiseta Gostei, mano Tomei o rosto ali Pra ficar estampado Vixi Sabia É, nós criador que é assim mesmo Sempre coloca isso aqui mesmo Pra dar Aquela lascada, sabe Perfeito Ah lá, lá, lá Peguei, mano Tem que voar também, manito Nós somos amigos Mas tem que voltar pra voar também, manito Ai Ai, ai Nossa, mano Quase Ai, manito Sai Voltar pra voar também, Jonathan Essa não Perfeito Esse carro aqui Demorou, né Três de cheque Perfeito Perfeito Eita Ok Ah, mano Qual foi, inimigo? Foi o inimigo, eu acho Caraca, cara Tava na Tava na manciota aqui E tu mandou É daí, manito Ai Ai, papai Ai, mano Duarte tá querendo ferrar Boa, mano Ainda bem que eu peguei A cruzidade Não Ainda bem que eu tô em primeiro Perfeito E aí Derrubaram ele, eu acho Que azar, hein, manito Derrubaram tu Mas ainda bem que eu não fui eu Eu só parei isso Tu, só Perfeito Perfeito Ah, velho Ô, amigo Nossa, mano O carro tá pulando Ixi Caraca O maluco também Dou logo um slide Cabeça, velho Caraca Olha lá Beleza Cara que tá de Do tanque, hein, meu mano Nossa Pai Meu pai amado Beleza Cara, agora Você tem que tirar até um cochilo Quando, 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 quando Isso Eita Eita Beleza Boa Boa Enquanto isso aí Eu vou beber um gole de água Tá bom, galera Impossível controlada Com duas mãos Impossível Nossa Olha Até o tanque ele vai derrubar Tenho certeza Mano, ele que tá em último Já era Vai ter kit 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 Rage, manito Kit Rage Pega aqui pela roda Aqui, ó Olha que o dois Cara passou Já era Ufa Não foi dessa vez, né, manito Vai dar nada, não, manito Caminhão tão grande Assim, se não roda, não Muito grande Pô, bicudo Não, não é bicudo, não Tanque Eita Feche, mano Ehehe Enganadinha Bonita Isso, manito Bate Boa Isso aí Você me ajuda Bravo, Jonathan Valeu, bravo Queria me ferrar, galera Mas Aquela desviada monstra Red manja No jibre aqui Não vai e vem, mano Já virou muito também, né, galera Já virou muito Virou muito jibre aqui O cara aqui vai voltar Não, 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 não Vai voltar, manito Bora Vai voltar Boa Ok Vai, 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 vai Eita, mano Beleza Fuscão, fuscão Não, eu não tenho O cara tem um fuscato Nada Eu não tenho, mano Eu tenho que comprar ele E turnar O cara aqui, ó Só por Deus, galera Sai daí, mano Sai daí, mano Pegar nito Pegar nito Pega nito Boa, 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 boa Perfeito Perfeito Primeirão Brabo Ai Nossa, quase Boa Boa Boa, boa Olha aí, manito Não Não, tu vai, manito Tu vai, manito Tu vai, manito Vai, vai, vai Não, manito Não, ele tá em segundo, galera Tem que mandar ele, sei lá, pra baixo Porque aí dá vantagem pra mim Ó, galera Que top, mano Ó Preseto do Red Brabo demais É um vai e vem Com mega rampa, cara Vai e vem com mega rampa Você sobe e desce Eita Beleza Beleza Beleza, dá pra passar Dá pra passar Ainda bem que ninguém Né Somos 18 Cheque, galera 18 Cheque Aqui, mano Perfeito 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 Ótimo Tá fácil Por enquanto, hein Pra mim tá tão difícil não, galera Ó Beleza Polícia Perfeito Perfeito E Ai Vai Tá bom Ai Psicretinha Agora Galera Tá top, hein Tá top Tá longo Vamo 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 Ok, ok Fica aqui, ó Só na beiradinha Só na beiradinha Peraí, mano Tô achando que ele ia ferrar o head, mano Boa Nossa velocidade, mano Top demais Vamo 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 Tá maluco ali, mano Que o carro tá a hora Tá a hora Pretão, mano Pretão, pretão Beleza, galera Só mais um enxergue Será que vai ter carro de bunker? Se tiver, mano Tô lascado Calma, manito Calma O head aqui controla Mas é manjador aqui, manito Ele não manja Aí, manito Ok Ó, ó Fulhando ali Toma Vai, mano Vai derrubar o ciclista Que eu derrubo tu Ai, mano Isso foi bom Eita, quase Feito Bora, pedo Bora pra te ajudar Te ajudar a pegar a velocidade Vamo, 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 vamo Vamo, vamo Ah, mandei a ferrar o cara aqui Bora O que será? O que será, galera? O que será o último cheque? Sabia Ele não podia ser uma bicicleta, não? Ainda é melhor Ai Ai, ele caiu Caiu, mano Nossa, ele queria me ferrar Ele caiu Ai Nossa, quase Boa Isso Cara, agora eu tenho que desviar dele Ele vai querer me ferrar Ele tá aguardando Ah Não pegou Não pegou Perfete, manito Galera Ô, 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 ô Que Que desviada bonita, manito Que isso Pegar não, manito É isso aí, galera Galera Muito top Quase Muito top Quero agradecer o Kelvin Pela corridinha Um abraço Um abraço pra você Obrigado pela corridinha Pelos 4K É isso aí, galera Eu espero que você tenha curtido Deixa o like 30 likes nesse vídeo, tá bom, galera? Compartilha Porque a próxima meta É 5K Eu aguardo vocês E fui Dá like Essa era da like, por favor